Você acha que o governo deve se preocupar com a fome da população? O governo Bolsonaro acha que não. Sob o argumento de que, abre aspas, garantir comida na mesa dos brasileiros e brasileiras é atentar contra o interesse público, fecha aspas, Bolsonaro e equipe vetaram 14 dos 17 artigos da lei Assis Carvalho a 14.048 de 24 de agosto de 2020. Esta lei cria condições mínimas para que a agricultura familiar e camponesa continue produzindo alimentos saudáveis e sustentáveis, combatendo a fome e o aumento dos preços. Defenda também que esta lei vire realidade. Poste nas suas redes sociais a hashtag Congresso Derrube Veto 735.